Olá, queridos amigas, amigos, é o professor Legene quem fala. Eu gravo esse pequeno vídeo para falar sobre o lançamento do meu 18º livro, que é Lenin para principiantes. É um livro que a gente chama de paradidático, totalmente ilustrado, onde eu, além de contar o resumo da vida do Lenin, este livro não é um livro biográfico. Eu faço o resumo dos sete principais livros de Lenin traduzidos para o nosso português no Brasil e deixei de fora propositalmente apenas as dois que não vi importância histórica para este momento. O livro contém um capítulo relativamente longo sobre o fenômeno do trotskismo, que Lenin combateu duramente, um outro capítulo sobre religião, como é que Lenin encara essa questão, e uma bibliografia grande ao final, cronologia de vida e alguns artigos anexos. O lançamento que eu farei, o primeiro lançamento presencial que faço desde 2019 será na cidade de Campinas, onde eu moro. Eu vou fazer no mesmo local que fiz, que é a livraria Pontes, uma livraria dos meus amigos Reinaldo e Eva, que existe esse ano aqui, que completou 47 anos de existência. Rua, Doutor Quirino, 1223. É bem no centro da cidade. Então, eu pretendo fazer uma preleção, um pequeno resumo do significado do livro, especialmente o capítulo final, que é a atualidade do pensamento de Lenin. Como leninista, estudioso do pensamento de Lenin, marxista também, no livro eu digo que é impossível alguém ser só marxista verdadeiramente, se não for leninista. mas isso vocês vão ficar sabendo do motivo no livro. O livro está sendo comercializado a 43,90, bastante comparado com as políticas de preço de outras editoras, ele é o livro da editora do MST, a expressão popular, eu pratico um preço quase que de custo do livro, quase 400 páginas, 43,90. Então, nós vamos lançá-lo neste sábado, dia 18 de dezembro, e será às 14 horas, porque a partir da manhã a livraria tem muito movimento, próximo do Natal. Eu também estarei lá com o livro anterior da coleção para principiantes, que é Marx. Ele tem 100 páginas a menos e saiu por um custo menor, 39,90. Quem comprar os dois, o combo, ganha um desconto de 10%, fica em torno de 75%. No sábado, às 14 horas, eu conto com todos vocês, amigos, amigas que moram na cidade de Campinas e, eventualmente, na região, que possam dar um pulo na livraria e prestigiar o nosso lançamento. Nós vamos fazer uma transmissão ao vivo de todo o evento que será, depois da minha preleção, seguido de autógrafos para aqueles que assim o desejarem. Então, agradeço muito, se você puder divulgar, ampliar, convidar seus amigos, até na possibilidade de você não estar presente, mas chamar os amigos. No lançamento de 2019, passaram por lá 150 pessoas. Eu espero que, de lá para cá, eu tenha ficado um pouquinho mais conhecido. e conto com vocês aí para essa divulgação, tá bom? Obrigado, um abraço para todos aí. Até sábado.